Senhor presidente, Rodrigo Pacheco, é mais um alerta, presidente, que eu estou muito preocupado porque a medida provisória do salário mínimo, ela vence agora no dia 1º, na terça-feira. Não foi votada na Câmara e a minha preocupação é que ela vai chegar no Senado aqui naquela correria. Então o alerta que eu quero fazer, claro, é a população, mas também é o líder do governo. É urgente que a medida provisória seja votada, até no máximo na terça-feira, nas duas casas, porque senão o que vai acontecer? Aquelas pessoas que dependem do salário mínimo, podia lembrar aqui, aposentados, BPC e outras milhares de pessoas, vão ter o salário mínimo reduzido para 1.045. É R$ 55,00 a menos, mas faz falta, senhor presidente, é no mínimo, em mínimo, a perda de dois pãozinhos por dia, para quem tem fome, até pãozinho faz falta. Essa é a questão de ordem bem direta, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Muito pertinente a questão de ordem, ou pela ordem de Vossa Excelência. Vamos buscar informações sobre a MP 1021, que tramita na Câmara dos Deputados inicialmente e que ainda não foi apreciada naquela casa. Buscaremos informações quanto ao momento de apreciação e de aprovação dessa MP na Câmara e imediatamente a submeteremos ao plenário do Senado Federal. Agradeço a advertência importante de Vossa Excelência.